E aí, Raik, faltando só uma red boa pra ele. É o Pantanal. Negão, botei bem esse deita bem aí. Pra te descer dele. Vem aí mesmo, vem aqui, no capim aí, ó. Já, Raik, só na mãe que ele se deita. Já. Olha aqueles pirulacos, eu vou morrer todinho, ó. Ó, deixa. E aí, Pantanal. Que é manso testado, Raik. E aí, Pantanal. E aí, Pantanal.